O olhar é o começo do sexo. Um olhar experiente magnetiza um homem e atrai-o irremediavelmente. O olhar é uma linguagem. E vou te ensinar a usar essa linguagem. Com a ajuda de um espelho que no passado lhe foi oferecido pelo sumo sacerdote do templo em retribuição a favores sexuais, ela me ensinou a trabalhar com os olhos. Ensinou-me a mirar de maneira fixa e hipnótica. Ensinou-me a piscar de modo significativo. Ensinou-me a desviar os olhos, manobra destinada a insinuar que a conquista não seria tão fácil. O que para um homem como Judá, amante de desafios, seria importante. Depois veio a maquiagem. Como as mãos lhe tremiam por causa da velhice, chamou uma das mulheres que me maquiou pesadamente, recorrendo com extrema habilidade ao col, tintura negra usada em todo o Oriente Médio para realçar os olhos. O resultado mostrou meu espelho. Foi uma obra-prima. Fiquei impressionada. Antes eu tinha belos olhos, mas eram até certo ponto os olhos de uma mulher jovem, com uma expressão de triste e ansiosa ingenuidade. Agora, não. Agora predominava o mistério. O brilho do olhar era ressaltado pelo negrume das pálpebras. Aquele olhar magnético atraía irresistivelmente os homens para o túnel da paixão, para a arcaica caverna do desejo, para o buraco negro capaz de sugar qualquer macho, mesmo arrogante, sobretudo arrogante. O véu e uma túnica, que escondesse as formas do corpo tanto quanto as mostrasse, completariam o atraente mistério. Agora sim. Agora eu era outra mulher. Uma mulher sensual, sedutora. Não me contive e beijei as mãos da velha marafona que sorria triunfante. Todo preparado. Quando Judá chegou a Enaim com a caravana, lá estava eu a esperá-lo junto ao templo. Eu avistei-o, mas não o chamei. Não fiz nenhum gesto no sentido de atrair sua atenção. Não me ofereci despudoradamente. Não o detive. Não o puxei pelas vestes. Olhei-o apenas. Com aquele olhar que a velha prostituta me ensinara a usar. O olhar fixo. Hipnótico. Se se aproximou, foi porque assim o decidiu. O que para mim era importante. Eu queria que ele tomasse a iniciativa. Que pedisse para fazer sexo. De modo que posteriormente não pudesse responsabilizar ninguém, a não ser ele próprio, por aquilo que assim eu esperava, seria o inevitável desfecho do encontro. Ao ver uma prostituta, Judá deveria, como patriarca, cuspir no chão e ir embora de cabeça erguida e cara de nojo. Mas não foi o que fez. Olhou-me com insistência. O desejo visivelmente apossando-se dele. Um desejo que de certo o surpreendia e inquietava. Um desejo que lhe criava um penoso dilema. Manter-se fiel à memória da mulher e à sua própria condição de patriarca, ou assumir aquilo que de macho lhe restava, e que talvez disso certamente dava-se conta, não durasse muito tempo. Essa batalha interior paralisou-o por alguns instantes. Mas no fim, o sexo falou mais alto. Eu te quero, disse numa voz estrangulada que traduzia a urgência do desejo. Não respondi de imediato. Fingi que não ouvira. Mais uma oportunidade que lhe dava. Mas Judá agora insistia. Eu te quero, e te quero já. Teve início a segunda parte da encenação. De novo, algo que eu preparara cuidadosamente, ensaiando inclusive o diálogo, aliás, por mim antecipado com espantosa precisão, como vinha constatar. O que me dás? Perguntei no tom baixo, quase indistinto, que aperfeiçoara nos últimos dias. A indagação pegou de surpresa. Sabia que as prostitutas cobravam, mas não estava familiarizado com tabelas de honorários e formas de pagamento. Uma coisa era certa. Não tinha dinheiro. Não o dinheiro daquela região, pelo menos. Perguntou-me que tipo de pagamento eu receberia. Uma ovelha estaria bom? As ovelhas dele eram famosas, davam lã de excelente qualidade, e com a lã eu poderia afiar um manto, uma... Não quero ovelha. Não tenho o que fazer com uma ovelha. Quero um cabrito. Um cabrito gordo. Cabritos ele tinha, mas não ali. Contudo, e premido pelo sexo, recorreu, como eu esperava, a uma evasiva. Tudo bem, um cabrito, mas vamos logo. Sem mirá-lo, levantei-me. Segue-me. Conduziu até uma tenda que me fora alugada pelas mulheres do templo. No lugar mal iluminado, apenas uma enxerga muito simples na qual me deitei. Não me despi, não tirei o véu, só levantei a túnica. Vem. Vem logo. Possuído pelo tesão, jogou-se em cima de mim e rapidamente penetrou-me. E aí, algo se passou. Algo que me surpreendeu e, de certa forma, me assustou. Era a primeira vez que eu tinha uma relação sexual digna desse nome. Diferentemente de Er, Judá me desejava. Diferentemente de Onã, não pretendia me sacanear. E, sobretudo, sabia fazer sexo. Como aprendera, eu não tinha ideia. Sua desagradável mulher certamente nunca fora parceira à altura. Tratava-se, mais provavelmente, de algum instintivo que vinha de longe, de sua juventude, talvez, e que a vida e o sofrimento não tinham um instinto. Sua boca, suas mãos, não eram a boca e as mãos de um velho. Ele me acariciava e me beijava como um verdadeiro artista do sexo. Durante alguns segundos, lutei contra mim mesma, repetindo-me, não é esse homem que eu quero, odeio esse homem, só me interessa o esperma dele, nada mais do que o esperma. Estou fingindo, estou apenas fingindo. Mas não, eu não estava fingindo. Eu não conseguia mais fingir. O disfarce era só externo. Por dentro, eu era fêmea. Fêmea autêntica. Sem nenhum disfarce. Sem nenhuma porra de col. Gozei. Gozei junto com ele. E Deus. Foi um terremoto de paixão aquilo.